Fim de semana, ordens de serviço foram assinadas aqui em Blumenau para dar início a obras aqui na cidade. Vamos conferir a reportagem? Vem cá comigo que eu já vou começar balançando por aqui com matéria sobre Blumenau. Vai lá! No último sábado, dia 25, na rua Teodoro Passoud, a Escola Básica Municipal Bilingue Rodolfo Rollenweger foi palco para assinatura de uma ordem de serviço. Essa assinatura marca o início de uma transformação significativa na infraestrutura educacional local. O prefeito Mário Wildebranche, a vice-prefeita Mária Regina de Souza Soar e o secretário de Educação Alexandre Matias estiveram presentes para oficializar o início das obras, que incluem a construção de uma nova quadra coberta, reforma da quadra já existente e a criação de uma praça, ampliando não apenas os espaços de aprendizado, mas também de lazer para a comunidade. A gente vai fazer uma reforma grande aqui, a construção da cobertura da quadra com vestiário, vamos fazer a reforma da outra quadra já existente, vamos fazer também a colocação de pavers no pátio interno, tudo isso para melhorar a condição da prática esportiva aqui na Escola Rodolfo Rollenweger, para a gente poder dar mais condição ainda para as nossas crianças, para os nossos estudantes, desempenhar essas atividades esportivas aqui no município de Glumenau. A praça no bairro Fidele será ao lado da escola. Ao todo, serão mais de 450 mil reais investidos em um projeto que inclui área de playground, patch place, espaço de piquenique, estacionamento e uma rampa de acesso à escola. Toda a comunidade vai ser beneficiada, é uma área de lazer que realmente vem ao encontro daquilo que a gente tem como missão, que é melhorar a vida das pessoas. Aqui há bastante tempo já há um pedido da comunidade, aqui da Rua Teodoro Passos, aqui do Fideres, para trazer uma praça para a comunidade, uma área de lazer. Então nós identificamos uma área do lado da Escola Rodolfo Rollenweger, contígua à escola, que nós licitamos agora com o valor de 456 mil reais, um projeto da Secretaria de Emprendejamento, vai ter toda uma nova área de lazer, com equipamentos para crianças, para idosos, com a possibilidade de convivência em comunidade e ao lado da escola, e que a comunidade vai poder partilhar de bons momentos em família com crianças e com seus pais.